Desculpem, 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 desculpem Sup de todos, o meu nome é o Ant e sejam bem vindos a mais um vídeo Desta vez, pessoal, eu sei, nós estamos aqui para o sétimo episódio Das respostas mais engraçadas de exames Mas este é um episódio especial, pessoal Porquê? Porque provavelmente vai ser o último Eu sei, eu sei, não, pessoal, não me matem, não me matem Eu sei, eu sei A razão pela qual este vai ser o último é porque já não há assim grandes coisas Ou seja, acaba por ser um bocado repetitivo, não é? Eu também não quero estar a fazer só porque dá view Ou só porque não sei o que, eu quero realmente fazer algo diferente Que não seja sempre a mesma coisa Não sei se vocês estão a entender Nem sei se me estou a fazer entender, o que é certo é que Pronto, passado algum tempo, já fica repetitivo, ok? Portanto, este episódio aqui, o último set Vai ser os melhores momentos de todos os vídeos que eu fiz em relação a esta série Eu tive aqui há algum tempo a relembrar até E foi um bocado nostálgico Porque esta série já começou que é há 5, 6 meses Quase há meio ano e o apoio que vocês deram nela Foi fantástico, pessoal Por isso, um grande obrigado E obrigado por terem acreditado também nesta série em mim E por terem também permitido que chegasse a 6 episódios 7 agora, né? O último Por isso, tudo o que eu tenho a fazer é agradecer-vos pessoal E espero que vocês gostem do vídeo, ok? Passa um resumo sobre a 2ª Guerra Mundial Mínimo 10 linhas Tá, 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 tá a Granada! Esse é o resumo da 2ª Guerra Quando não estudas, mas mesmo assim tentas É isso que eu fazia também, se eu não sabia inventava Vai na volta e tinha certo Ele não, ele teve 0,0 Qual a frase dita pelo monarca presente na foto? Sou rica e poderosa Olha a posição Sou rica e poderosa Cito 4 direitos sociais básicos da cidadania Direito de sentar, de queixar, de rebolar E também tenho direito de ficar caladinho Porquê que eu não me lembrava dessas piadas? Ah, pois já me lembro porque eu queria ter um futuro na vida Indico o x das equações abaixo Indicou, indicou o x Ainda teve 0,5 Tom! Ai não, pera, menos 0,5 É que não teve um 0, ainda teve pior que um 0 Faça uma redação de no mínimo 200 palavras Um beijo vale mais que mil palavras Deu só trabalho mesmo de beijar a folha Sabes lá se uma pessoa não meteu a folha no cu Toma, toma 255 graus em radianos Pai nosso que estás nos céus... Converteu, converteu Perdoa as nossas dívidas assim como perdoa Resposta, os dois foram convertidos Isto é bué troll meu Eu não era capaz de fazer isso E depois depois, eu acho que é isso Que acontecimentos marcaram o fim da guerra fria O início do verão Fale ou desenhe sobre as características de um vírus envelopado Num envelope Até pôs nome, endereço e cidade no envelope Pôs o selinho e tudo E o vírus, o vírus entrar no envelope É um vírus envelopado Qual a função do apóstrofo Apóstrofos são os amigos de Jesus que... Com que se parece a metade de uma maçã Com outra metade Sabendo que x vírgula X mais 9 e x mais 45 Estão em p.g Determinar o valor de x Entrou em pânico Eu também porra... Sei lá qual é que é o valor de x mais 9 Minhas férias Voltar às aulas já é chato Mas o pior é ter que fazer mais uma redação com esse tema Vá professora, a senhora não tem imaginação Caralho Todo ano é a mesma coisa Aliás, ano passado eu repeti a redação do ano anterior E a senhora nem percebeu A senhora precisa de se reciclar Tentar umas abordagens novas Inclusive estou começando a entender Porque é que chamam a senhora de tia Pois diz-te o Joãozinho nunca mais tira uma positiva na aula desta professora O ser humano é determinado e livre ao mesmo tempo Liberdade é, em parte, a compreensão necessidade Vocês concordam com esse raciocínio? Vocês se sentem livres? Não concordo com esse raciocínio Na verdade eu nem li Tanta coisa melhor para fazer Eu poderia estar a dormir Poderia estar a jogar videogames Mesmo no computador Mas estou aqui preso numa sala de aula Onde uma professora de filosofia Quer-me falar sobre liberdade Sério mesmo? Eu aqui preso Contra a minha vontade Estudando liberdade Ironia Temos um zero Como podemos provar que o ar existe? Respirando Explique com suas palavras O que é um sujeito composto João tem um posto João é um sujeito com... E você é um sujeito sem nota AAAAAAAA COMPLETE COM OU COMPLETE COM OU 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 Não está errado Não está COMPLETE COM OU Está ali o maior que e inferior que Mas Epá Pode ter interpretado mal Se isto fosse um teste de interpretação Aí poderia ter errado Mas como não é OPA Que dia da semana foi ontem? Terça respondeu João Quarta disse Maria Em que dia da semana a brincadeira aconteceu? Segunda, terça, quarta, quinta ou sexta Nem eles sabem como é que eu vou saber Hahahaha Após lançar 2014 vezes uma moeda António contou 997 caras Continuando a lançar a moeda Quantas caras seguidas ele deverá obter Para que o número de caras fique igual a metade do número total de lançamentos? 10, 15, 20, 30, 40 F António precisa de um psiquiatra Quem é que lança 2014 vezes uma moeda porra? O que são gases nobres? São peiros dos... Hahahaha Sério que alguém foi responder isto? Mas faz sentido Há o gás normal O gás Um gás de uma pessoa normal Pois há o gás nobre Que é aquele gás que vem Localize o Brasil no mapa da América do Sul abaixo E escreva seu nome Ele escreveu o nome dele Escreva seu nome Everton A pessoa diz para eu localizar o Brasil no mapa e escrever o meu nome Eu escrevi o meu nome Everton Hahahaha As primeiras células eram provavelmente Solitárias Hahahaha Um pescador saiu para a faina Apanhou 20 sardinhas, 34 carapaus e 7 rubalos Quantos irmãos tem o pescador? Pfff E não tem resposta Ota pera Apanhou 20 sardinhas, 34 carapaus e 7 rubalos Quantos irmãos tem? Pera mas... Agora fui eu que buguei Indique se é verdadeira ou falsa a seguinte afirmação Se A é maior que B e B é maior que C Então A é maior Falso O maior sou eu E teve certo E teve certo menos Hahahaha O quê? Num texto bem estruturado e linguisticamente cuidado Com um mínimo de 10 linhas Exprime a tua opinião sobre o papel da escola na formação de um cidadão O papel da escola eu acho que é igual a um papel qualquer de impressora E de certeza que tem a mesma grossura e tudo Hahahaha O gajo deu opinião sobre um papel meu não é? Hahahaha Olha este papel é igual aos outros porque é branco Hahahaha A sério O que são os comensais? São grupos de feiticeiros liderados pelo voo de morte para derrotar o Harry Hahahaha Mas o certo é comensais da morte Hahahaha Isto é uma resposta a sério Olha aqui Não sei quais principais características do reino protista Sei não professora Hahahaha Hahahaha Depois indico qual delas é comum ao sistema digestório e respiratório e onde ocorre a hematose Jesus Porque Jesus é a resposta para tudo Então vai orar para ele te passar de ano Hahahaha Agora escreva ao lado de cada numeral o seu nome Bruno 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 Hahahaha Interpretação Desenhe o maior mamífero que existe Meu pai Hahahaha Porquê que eu sinto que eu quando era puto provavelmente teria feito isso? Hahahaha Eu provavelmente teria feito isso Hahahaha Coitado deixa-me a gordo ao pai Olha o tamanho Desenhe no quadro abaixo um dos tipos de esponja e identifique três partes componentes do seu corpo Hahahaha Ele desenhou o Bob Esponja Hahahaha É um tipo de esponja Hahahaha Mas esta chama-se Bob Esponja É um tipo Bob da esponja Eduardo Prova é um documento Tanto ela como a professora merecem mais respeito da sua parte Era fixe ele ter pegado nisso e ter desenhado outro esponja de Bob ali depois Explique por palavras suas o que é o Cristianismo O Cristianismo é uma religião de fãs do Cristiano Ronaldo Que no século... Que no século 21 conta com mais de 100 bilhões de fiéis É por isso que é a maior religião do mundo Hahahaha Religião de fãs do Cristiano Ronaldo A partir de agora eu sou cristão Acredito no Cristiano Ronaldo e sou muito fã dele Hahahaha Quais os três métodos de eletrização? Explique cada um deles Tomada, lâmpada e pilha Não tem piada Qual é o seu atual estado? Localize-o no mapa Solteiro Hahahaha Faz sentido? Olha lá em que estado é que tu vives Solteiro, dama Porquê? Estás interessado? Hahahaha Hahahaha Refira dois fatores que possam estar na origem da diminuição do número de casos de sida em Portugal a partir do ano 2002 Falta de sexo Hahahaha Hahahaha Indica o nome da hipótese que explica este movimento dos continentes Não sei O nome da teoria que permite explicar este movimento Não sei Escreve-me um pouquinho... Não sei Hahahaha Porque portanto não sabe nada A pessoa devia ter... Não sei... 0% não 1% foi sincero Valorizem a sinceridade O Brian tem 50 fatias de bolo Ele come 48 O que é que ele tem? Diabetes O Brian tem... Hahahaha Verdade Hahahaha O Brian tem diabetes Porra que é que... 50 fatias de bolo meu Nem eu que sou gordo Eu como duas e fica a rotar açúcar Menciona uma função da raiz A função do nariz é respirar Hahahaha 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 Em uma corrida o médico correu 200 metros O segurança 120 e o soldado 340 Quem ganhou a corrida? Porquê? O segurança? Porque segurança em primeiro lugar Hahahaha Hahahaha Faz sentido? Hahahaha Fill in using the verb have got Preenche usando o verbo ter I ter lots of new friends John and I ter our notebooks Ter a bone in its mouth How much homework ter you this weekend? E teve certo? Hahahaha No way Esta é uma das professoras que dá valor à interpretação Depois um certo menos menos Mas foi um certo Que tipo de ligação química se estabelece entre os átomos B e F? Se os átomos fossem B, F e F seriam best friends forever Mas como são B e F são só best friends Com esta resposta a aluna demonstra que não está interessada em superar as suas dificuldades e não estuda Com esta observação a professora demonstra não ter sentido de humor Hahahaha Mas escreveu a lápis Dá para ver que foi depois da professora ter entregue o teste Ai não pera não vou escrever nada Vou só escrever em casa e depois tirar uma foto que é para a professora não ver Escreveu a lápizinho não foi olhar o medinho Hahahaha Refer uma placa mista São placas com queijo e fiambre Hahahaha Em uma festa há 560 Hahahaha Em uma festa há 560 pessoas Sendo 3,5 de homens Quantos homens há nessa festa? O suficiente para dar 3 Hahahaha É verdade Há o suficiente para dar esse valor 3 quintos Escreveste mal o meu nome Redijo uma exposição entre 150 palavras sobre estas temáticas fundamentando a tua perspectiva com significativos Estava aqui sentadinho a fazer teste português Mas isto da poesia travadoresca mais parece chinês Escrevo isto enquanto tenho a negativa espreita Mas também não me importo porque tenho a disciplina feita Devia anular mas dizem-me que fazia mal porque depois não me conseguia safar do exame nacional E já que teve paciência para ler o poema inteiro peço imensas desculpas por não saber nada das crónicas de Dom João I Ahhhh F*** Fire Tá a fire Tá a fogo meu Pelo menos contente com umas rimas verdadeiras Obrigado Até a professora curtiu meu O conjunto dos conhecimentos e das qualificações adquiridos pelas pessoas ao longo das suas vidas Através da educação e da formação profissional Designa-se por capital físico, humano, técnico próprio ou capital dos que levam porrada em casa Porque isso também é um conjunto de conhecimentos que um gajo tem A ver se não aprendes logo Porrada aprendes logo Ganhas logo conhecimento do nada Eu ganhava Assinala a opção correta E meteu verdadeiro falso Assinala a opção correta Verdadeiro falso Onde é que está a compreensão oral Tens de fazer um teste de compreensão oral A que conjunto pertencem todos os números do quadro anterior? Pertencem a matemática? Só isso Tá bom Nem teve correção nem nada O professor tipo Ok ganhaste Toma o teu teste de volta Eu não quero ter nada a ver com Imagina que és um imigrante de origem chinesa na América Escreve uma carta para contar as tuas experiências O que é que ele faz? Escreve mesmo em chinês Este gajo ou gaja é o rei ou rainha A melhor pessoa do mundo Nem o professor vai entender E não vejo ali nenhum certo Então como é que é? A não ser que os símbolos sejam inventados Que é o que é provável Bom pessoal foi este Este foi o último episódio da série Por favor não fiquem chateados Compreendam o meu lado a sério Eu diverti-me muito a fazer esta série E diverti-me tanto 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 a sério Vocês... Eu não me canso de dizer O apoio que vocês me deram foi fenomenal Contribuíram imenso até Quando as vezes escreviam antes nos exames e não sei o que Foi uma época muito fixe Mas pronto foi uma época que já passou Outras coisas viram para o canal Que eu sei que vocês vão gostar De certeza meu Não vai ser a última vez que eu vou fazer algo Do género Ok? Não se preocupem Mas por agora a série vai parar Ok pessoal? Muito obrigado e... Não sei se isto é pedir muito Mas será que conseguimos chegar aos 100 mil likes Uma espécie de... De homenagem Ok? Muito obrigado mais uma vez por todo o apoio que deram nesta série Pessoal vocês são fantásticos E... E não tenho mais nada a dizer Meu nome é o Andy Vejo na próxima Peace!